A CIDADE NO BRASIL Estás tão bonita hoje. Quando digo que nasceram flores novas na terra do jardim, quero dizer que estás bonita. Entro na casa, entro no quarto, abro o armário, abro uma gaveta, abro uma caixa onde está o teu fio de ouro. Entre os dedos, segura o teu fino fio de ouro como se tocasse a pele do teu pescoço. Há o céu, a casa, o quarto, e tu estás dentro de mim. Estás tão bonita hoje. Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os lábios. Estás dentro de algo que está dentro de todas as coisas. A minha voz nomeia-te para descrever a beleza. Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os lábios. De encontrar o silêncio dentro do mundo. Estás tão bonita, é aquilo que quer dizer. Estás tão bonita, é aquilo que quer dizer.